Agora eu vou te mostrar uma maneira de passar do nível médio para o nível baixo do tripé, a deslizada de barriga. Apoie seu ventre sobre a vara, a mão de baixo te apoia e a de cima te segura. Aos poucos, transfira o peso do tronco para a vara, até sentir-se cômoda, cômodo, para tirar os pés do chão. Dá para graduar a velocidade da deslizada com a pressão do agarre da mão de cima. Conforme ganhar confiança, você pode acelerar sua deslizada, mas tenha cautela, combinado? Pratique com os dois lados do corpo e boas deslizadas!